A ideia de distribuição para supermercados não afetaria o conceito de gelado artesanal? É, igual te falei, acho que eu citei essa pergunta. Assim, o que quer dizer que não é gelado artesanal? No caso de Stefano, ele usa produtos, tudo feito no laboratório dele. Ele usa uma carpejane, ele bota num pote, ele vende nos supermercados. Mas, como assim, ele descaracteriza uma artesanal? No meu ponto de vista, não. No meu ponto de vista, não, sabe? Agora, podemos dizer que na Itália é um pouco diferente. Nós sabemos que com a palavra gelado, a gente não tem essa distinção entre gelado, sorvete e tal. Para a gente, também um sorvete industrial, chamamos de gelado. E depois sabemos que é industrial ou a gelateria artesanal. Aqui temos, tem um pouco essa diferença, que pessoalmente, não. Para mim, gelado e sorvete são a mesma coisa, mas na cabeça do cliente, não. Sabemos que tem essa distinção. Para responder, para mim é só uma questão de marketing, nem mais nem menos. É só, puramente, uma questão de marketing. Obviamente, e depois, não é só marketing, porque eu posso fazer todo marketing no mundo, e depois, se o cliente, a um momento de como é o produto, como é um produto entre aspas, de baixa qualidade, água, açúcar e coranci, faço um exemplo, aí é claro que não funcionará. Mas se fazemos um produto de boa qualidade, de alta qualidade, e com um bom marketing, para mim funcionaria também, ou seja, não vai afetar esse conceito. Ok? E aí